Na 2ª Liga não há jogos fáceis e o próximo desafio do Futebol Clube Porto B frente ao Livarense é mais um teste de elevado grau de dificuldade para a equipa de Andónio Folha, que quer vencer em Oliveira e de Azmeis. Como sempre, dificílimo, como todos os outros. Não há jogos fáceis nesta Liga e estamos conscientes disso. Por isso há que estar sempre alerta e muito concentrado para fazer aquilo que nos compete durante o jogo para poder, de facto, levar de vencida o jogo, que é isso que nos importa. O jogo chega depois da paragem para compromissos internacionais. Uma situação que provocou várias ausências nos trabalhos da equipa azul e branca e que deixou António Folha com sentimentos mistos. Tenho o reverso da medalha. É óbvio que nestas paragens os treinadores gostavam de ter cá todos. Porque quando se tem muitos jogadores nas seleções, fica-se aqui uma sensação de que eles estão muito tempo ausentes e vão perder algo daquilo que temos trabalhado ao longo deste tempo todo. E depois chegam-nos em cima dos jogos e quase que não dá para prepará-los. Mas, como disse bem, também deu para preparar outros mais tempo. Por isso, manter a tranquilidade, acreditar naquilo que fazemos e continuar a fazer de uma maneira sustentada para que, de facto, no futuro deia frutos. A Oliveirense venceu na primeira jornada do campeonato e passou à fase de grupos da Taça da Liga, mas há quatro jogos que não vence. Não é, no entanto, pela sequência de resultados que António Folha espera facilidades. Repare, não ganho há quatro jogos, mas ainda neste último jogo teve uma reação fantástica. Depois de estar a perder 2-0, ainda empatou o jogo. Por isso, certamente não vamos encontrar uma equipa que não ganhe há quatro jogos e perdeu os jogos todos. Vamos encontrar uma equipa que joga em sua casa e que vai tentar fazer deste jogo, se calhar, um jogo extremamente positivo para tentar ganhar o jogo. Obviamente que estamos alertados para isto. Sabemos as qualidades do Oliveirense. Mas aquilo que eu costumo dizer é que importa mais nestas idades aquilo que nós possamos fazer do que propriamente os adversários nos possam causar. Porque aí sim estamos a dar o crescimento aos jogadores e é aquilo que mais importa neste momento. O jogo está marcado para este sábado às 11h15 da manhã no Estádio Municipal de Aveiro.